Olá, começa agora mais um programa Painel Econômico, uma parceria da ACOM, TV USP Piracicaba e da Empresa Júnior de Economia e Administração da Exalc. Você confere a partir de agora os principais índices de preços do mês de janeiro. O preço médio da cesta básica em Piracicaba, calculado pela Egeia, apresentou alta pelo quarto mês consecutivo. No primeiro mês do ano, seu valor foi de R$ 470,00, o que demonstra o fortalecimento da inflação. Quem está nos acompanhando hoje é a Júlia para falar o que mudou. Júlia, qual categoria mais se destacou? A categoria com maior variação foi a categoria alimentação, a variação positiva de 4,81%. E os produtos de limpeza doméstica e higiene? A categoria limpeza doméstica apresentou um leve aumento de 0,16%, já a higiene uma queda de 0,8%. Em relação aos produtos, quais apresentaram maior variação e por quê? Nesse mês de janeiro, os produtos que mais se destacaram foram a batata e o feijão. A batata chegou a quase R$ 5,00 o quilo, por causa da quebra de produtividade no alto do Paranaíba, em Minas Gerais. E também a outra região produtora, Rio Grande do Sul, sofreu com excesso de chuvas, por isso o aumento do preço. E o feijão? O feijão chegou a uma média de R$ 4,60 o quilo. Essa variação se deu recorrente a fatores climáticos. Combinado as altas temperaturas e a falta de chuva na região produtora de Minas Gerais, houve uma quebra de produtividade. Isso resultou no aumento dos preços. No final de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto de reajuste do salário mínimo. Assim, mesmo com a alta do preço da cesta básica, houve menor participação no bolso do consumidor. Júlia, fala um pouco mais sobre isso pra gente. O reajuste do salário mínimo foi de 8,8%, fazendo com que o salário passasse de R$ 724 para R$ 788. Com isso, houve uma queda da participação da cesta básica no salário mínimo, passando uma média de 60%. Assim, sobra mais dinheiro para o consumidor utilizar em outras atividades, como lazer e cultura. E aí, será que a população notou essa diferença? Olha, essa diferença está sendo bastante significativa. Sim, bastante. Uma diferença que o aumento do salário mínimo não alcança. Bastante. E como? Está sobrando salário mínimo? Está faltando. Uma vez que toda a parte, por exemplo, de horta, fruta e grangeiros, ela, com essa crise hídrica, ela deu uma, vamos dizer assim, uma, ficou muito pior a qualidade e o preço aumentou muito, né? O painel econômico deste mês fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição com os principais índices de preços do mês de fevereiro. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto